E aí bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Com o Mix é tudo ótimo, graças a Deus. Eu sou a Giauzerli, mais conhecida como Gia Oliveira e hoje eu vim trazer mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje eu vou inventar minha própria maquiagem, vou fazer umas misturas de cores aqui, vamos ver no que vai dar. Eu tenho mais ou menos uma noção do que eu quero fazer hoje, mas eu não busquei referência nenhuma na internet, só as ideias que estão na minha cabeça mesmo, tá bom? Hoje eu vou deixar a porta aberta porque tá muito calor e se eu ligar o ventilador vai ficar fazendo muito barulho aqui no vídeo. Então para a minha maquiagem não derreter e eu também não derreter, vou deixar a porta aberta aqui de decoração do vídeo, tá bom? E tem também uma mosca chata voando por aqui, então se ela passar pelo vídeo aí, ignorem, tá bom? Primeiro eu vou começar passando esse serum no rosto, que ele diz que é um controlador de oleosidade. Então eu vou aplicar aqui. Eu vou começar aplicando a base, a base que eu vou usar é essa daqui da Ace, que eu estou adorando ela, porque ela é maravilhosa e eu não peguei nem o espelho para usar, pera aí. Pronto, peguei um espelho aqui para ficar melhor para eu ver e vou começar primeiro aplicando a base em todo o meu rosto. Primeiro eu vou aplicar só de um lado para a gente ver a diferença. Ó, um lado com base, outro lado sem base. Agora com a esponjinha úmida eu vou passando assim no rosto para tirar toda a marcação do pincel. Eu vou passar primeiro o corretivo nas olheiras aqui, que eu já estava querendo passar contorno e blush sem nem passar nessas olheiras, que não tem condições de ficar assim desse jeito. Com a mesma esponjinha que eu espalhei a base, eu espalho o corretivo. Vou fazer o contorno com esse marrom dessa paletinha da Ruby Rose. Agora eu vou passar esse blush aqui da mesma paletinha do contorno, que ele é bem pigmentado. Falei, ó, até passei bastante. Como nós vamos fazer a parte do olho daqui a pouco, então eu vou deixar esse pó de banana aqui. Por enquanto, enquanto a gente vai fazendo. Ó, já passei ele no lugar errado. Mas tá bom. Olha como eu tô linda e ragiante! Só que não. Antes de começar a fazer a parte dos olhos, vou corrigir as sobrancelhas. Eu vou usar esse quartetinho de sombra da Ruby Rose. Vamos pentear tudo aqui. Olha o tamanho dessa falha no início da minha sobrancelha. Jesus! Penteei e agora sim eu vou começar a aplicar a sombra com esse pincelzinho aqui, ó. Bem pequenininho. Primeiro eu faço a correção do meio pra ponta. E agora o restante que sobrou, eu passo no início da sobrancelha, que é pra não ficar muito marcado. Um lado já está pronto. E olha a diferença! Uma sobrancelha faz muita diferença na cara da pessoa, né? Rapaz! Agora eu vou corrigir o outro lado e já volto. Agora sim vamos para a parte dos olhos, que é a parte que dá mais medo de fazer. Por quê? Porque se eu errar, eu vou perder praticamente a minha maquiagem. Porque eu fiz a pele primeiro, né? E eu vou começar primeiro passando o marrom dessa paleta aqui. Vou decidir qual marrom que eu vou passar primeiro. Pera aí. Vou começar esfumando primeiro com esse marrom aqui. E vamos ver o que vai dar. Vou colocar ele de base aqui pra dar uma esfumada, né? Ai! Tô com medo. Vou aplicar aqui no canto externo e já vou esfumando, ó. Nossa, gente! Essa paleta aqui, ela é muito pigmentada. Então vou esfumar bastante ela por aqui. E vamos vendo o que vai dar. E agora eu vou aplicar uma sombra preta. Vai ter bastante preto aqui, né? Bom, eu vou aplicar do meio pra fora. Porque eu não vou fazer ela toda preta. Vou inventar algo aqui depois no make. Eu ainda não sei o que que é, mas vamos ver, né? Olha! Esse preto pega muito fácil. Eu tinha esquecido desse detalhe. Já fui tacando o preto aqui. Passei até em cima. Dá uma olhada nisso. Peguei o mesmo pincel que eu espalhei o marrom. Pra esfumar o marrom e o preto. Já que eu fui com muita sede no pote, né? Agora vamos para o outro lado. Eu tô parecendo uma palhaça. Com esse preto desse jeito. Mas calma. Vamos com fé que vai dar tudo certo. Eu tô achando meio estranho essa maquiagem. Eu confesso pra vocês. Será que no final vai dar certo? Tem que dar certo. Geralmente eu faço maquiagem com preto também. Só que eu nunca levo preto até aqui em cima. Mas geralmente eu só aplico um pouquinho aqui no cantinho externo. E é nóis. Agora hoje eu decidi passar o preto assim. E eu tô achando ele bem ousado. O que vocês estão achando aí? Então agora vamos para o próximo passo. Eu estou pensando em aplicar essa sombra líquida com esse preto. Não sei se vai dar certo ou não. Mas vamos tentar, né? Se nós não fazer, nós não vamos saber. Então eu vou aplicar com esse pincel que vem nele mesmo. Gente, que cor linda! Vou dar uma esfumadinha aqui com o dedo. Adorei! Olha! Por enquanto tá dando certo aqui, né? Vamos ver depois. Esse negócio ele arde mesmo o olho na hora que aplica. Esse outro lado também tá ardendo. Mas depois passa. Vai dar uma ardidinha no começo. Pronto! Olha como ficou. Nada chamativo, né? Mas a intenção é essa. Chamar atenção. Vou fazer o delineado usando essa canetinha da Natura. Eu não usei ela muitas vezes. Usei só no vídeo que eu fiz testando. E depois eu nem usei mais. Vai ser um pouco difícil. Só que eu quero fazer um delineado mais largo. Geralmente o meu delineado sempre fica fino. Tá vendo? Puxei um gatinho aqui. Porque delineado sem gatinho não fica tão bonito quanto o gatinho. Miau! Não sei se ficou muito bom. Mas tá bom. Dá pra ver, né? No preto. Então agora eu vou fazer do outro lado. Chegou a hora de colar os cílios postiços. Que eu já peguei um que eu vou usar. Que vai ser esse daqui. Só que ele tem a base bem larga. Dá pra vocês verem aí. E eu já usei ele uma vez. E achei bem complicadinho na hora de colocar. Então agora vamos ver se eu vou conseguir colocar com mais facilidade. Ai meu Deus. Nesse momento eu precisava de uma pinça pra apertar aqui. Oi! Tá colando no meu dedo. Espero que tenha ficado certo. Agora eu vou tentar colar do outro lado. Não quer colar. Vou ter que aplicar mais cola. Essa já é a quarta camada de cola que eu passo. Parece que foi. Foi não. Não tá colando aqui no início que a cola tá molhada. Já sei. Vou ligar o meu ventilador pra ajudar a secar. Aí a pessoa tem que pegar ventilador e espelho na mão. Pra ver se eu consigo ver e pôr pra secar ao mesmo tempo. Vamos retirar todo esse pó da cara agora. Pra eu finalizar a parte de baixo do olho. Vou passar rente aos cílios inferiores. O mesmo marrom e o preto que eu passei em cima. Máscara de cílios para juntar os meus cílios com os cílios postiços. Gente! Olha aqui! Os cílios não colaram. Meu Deus! O improvável acontecendo. Cadê a cola? Perdi até a cola aqui agora. Vou ter que aplicar mais cola pra colar esses cílios. Enquanto a cola vai secando aqui, vou passar máscara de cílios nos cílios inferiores. Vou aplicar esse iluminador no canto interno e também abaixo da minha sobrancelha. Eu acho a cor desse iluminador tão linda, porque ele é meio rosado. E eu acho que ele combina super com essa maquiagem. E aí? O que vocês acharam da minha maquiagem de hoje? Gente! Eu adorei! Ficou totalmente diferente do que eu esperava. Na minha cabeça ia ficar outra coisa. Ficou mais lindo do que eu estava imaginando. Gente! Também passei o lápis de olho aqui embaixo. Coloquei um batom bem chamativo pra combinar com essa make. Geralmente eu uso batom nude nas maquiagens. Eu sempre fico com medo de colocar batom de cor com maquiagem bem escura. Mas eu gostei dessa combinação. Ficou muito linda. E se vocês gostaram desse vídeo e quiserem que eu traga mais vídeos assim, eu peço que deixe nos comentários aí abaixo desse vídeo. E deixe o like, tá? Que eu vou saber que vocês gostaram. E também se inscreva no canal quem não é inscrito. Me sigam lá no Instagram, que geralmente eu posto vídeo de maquiagem lá também. E é isso! Um super beijo e tchau! Até mais!